Ontem foi o dia internacional da prevenção do combate ao glaucoma e a gente preparou para iniciar a pauta um VTzinho de abertura para vocês. Dia 26 de maio foi celebrado o dia nacional de combate à cegueira pelo glaucoma. Apontado como o principal causador de cegueiras irreversíveis, o glaucoma é um mal silencioso com possibilidade de afetar até 2,5 milhões de pessoas com mais de 40 anos no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira do Glaucoma. No mundo, a enfermidade atinge cerca de 64 milhões de pessoas, de acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde. Além disso, estima-se que até 2030, mais de 95 milhões de pessoas vão desenvolver glaucoma relacionado com a idade. Por isso é tão importante consultar um oftalmologista e realizar exames de rotina. O diagnóstico precoce é uma arma fundamental para a prevenção da perda gradativa da visão e com um tratamento específico consegue-se evitar o avanço da doença. E aí, hoje com a gente, ela que é oftalmologista, doutora Renata Santos, bem-vindo. Olá, prazer. Pra gente poder falar de assunto que realmente faz a diferença e pensar que tem um dia internacional para este combate, né? De tão importante que é a gente cuidar. E às vezes a gente não tem a menor ideia, né? E falar de glaucoma, antes de tudo, é pensar que o quanto antes diagnosticado e tratado, você consegue conter a doença que pode ser irreversível, né? Com certeza. Quanto mais precoce o diagnóstico, menor o risco de cegueira, que o glaucoma é justamente uma causa de cegueira irreversível. Por isso que é tão importante esse bate-papo, a população entender o que é o glaucoma, pra gente se conscientizar e poder justamente ir atrás e tudo mais. Doutora, a gente tem alguns tipos de glaucoma, a gente pode falar deles daqui a pouquinho, mas a gente tem até aqui, ó, já o esboço pra você explicar o que que acontece, né? Claro. Quando, enfim, vai evoluindo até chegar na cegueira pelo glaucoma. Só pra vocês entenderem um pouquinho, eu vou tentar explicar o que que é o glaucoma, pra gente poder entender e falar sobre os subtipos. Esse daqui é o olhinho da gente, essa parte da frente e essa parte de trás. O que que é o glaucoma propriamente dito? É a lesão do nervo ocular que fica aqui no fundo do olho, gerando uma perda de campo visual. A maioria das causas de glaucoma estão relacionadas ao aumento da pressão intracular, ou seja, ao aumento da produção do moracoso, que é o liquidozinho que tem dentro do olho da gente. Muita gente relaciona glaucoma como sinônimo de aumento da pressão intracular, mas não necessariamente. Por isso que é importante a gente rastrear, porque existem causas, por exemplo, a familiar, que não necessariamente a pressão do olho sobe. Ah, entendi, que tem uma genética. Que tem uma genética e que o valor de pressão intracular foge do valor do livro, por exemplo. Então a gente não pode ficar preso nesse conceito. O conceito é a lesão do nervo, do nervo óptico, que tá no fundo do olho. E por que vocês dizem que é uma doença silenciosa? Ela vai evoluindo, vai aumentando o problema, enfim, esse nervo vai sendo prejudicado e a gente não tem nenhum sintoma assim no início. Exatamente. Diferente de muitos outros nervos no corpo da gente, a lesão do nervo óptico não causa dor no paciente. Então à medida que ele vai lesando, o nervo óptico tem uma comunicação com o cérebro, como se fosse um fio da televisão. Então à medida que vai lesando, a gente vai perdendo o campo de visão, que é justamente porque a gente trouxe a maquete. É como se fosse justamente isso aqui. À medida que a gente vai perdendo o campo de visão, um glaucoma inicial, o campo de visão que a gente perde é periférico. Então se o paciente vai no consultório e faz aquele teste das letrinhas, ele enxerga porque o campo central tá preservado. Entendi. E como a doença é silenciosa, se a gente não rastreia, ele vai evoluindo. E olha o que vai acontecendo, vai fechando. Chega nesse ponto, que é um ponto intermediário, digamos assim. E continua evoluindo até chegar no ponto que a gente fala de visão tubular do paciente. O paciente quando vai dirigir, não consegue perceber um retrovisor, um cachorro que tá do outro lado. E aí quando chega nesse ponto aqui, é irreversível. A gente não consegue voltar atrás. Por isso a importância do rastreio do glaucoma na população geral. Vamos entender então como é essa prevenção, os exames a serem feitos. Doutora, normalmente bilateral? Bilateral, sempre bilateral. Sempre bilateral. Pode ser assimétrico, ou seja, o paciente ter um dos olhos mais acometido que o outro. Mas é sempre bilateral. É sempre bilateral. Então até pra entender o exame, né, que vai diagnosticar, pode contar pra gente, depois a gente fala dos tipos. Quando o paciente vai no exame oftalmológico, é importante quando ele tem algum histórico de glaucoma, ele informar pro paciente. Por quê? Por exemplo, a causa familiar é uma das causas de glaucoma. Qual é um outro fator de risco que a gente tem nos pacientes? Por exemplo, a idade. Então, acima dos 40 anos, o risco aumenta. O paciente acima de 40 anos, vale a pena a gente fazer um exame mais, uma curácia maior, um exame um pouco mais afinado, digamos assim, justamente pra gente poder aumentar esse diagnóstico. Que é o fundo de olho, enfim, todos os que a gente faz ali no checado. O que a gente faz? Primeira coisa, pressão intraocular, porque é o principal fator de risco. Mas não necessariamente está relacionado à pressão intraocular. Então, o que a gente faz também? Campo de visão, pra ver se tem aquela perda que a gente viu. Estuda o nervo do olho, até em profundidade, que é a tomografia que estuda essa parte aqui, que é justamente a definição de glaucoma, que é a lesão do nervo. Em muitos pacientes, a gente vê uma alteração na tomografia, mas não necessariamente na pressão. Por isso, é um quebra-cabeça, eu costumo falar com pacientes. É, tem que juntar tudo. Tem que juntar todas as pecinhas, não é nem só uma coisa, nem só outra. A gente associa e forma um quebra-cabeça. E as questões até ligadas a diabetes e hipertensão e algumas doenças já, né, que o paciente possa ter? O diabetes tem um fator de risco, sim, pro glaucoma, por causa do dano vascular que ele pode causar no olho. Outra coisa importante, raça, afrodescendente, latino, tem maior risco em relação ao caucasiano, por exemplo, é um fator de risco. Paciente que usa corticoide crônico pra algum tratamento, por exemplo, paciente reumatológico, ou que tá fazendo algum tratamento que precisa do uso crônico de corticoide, tem que acompanhar a pressão intraocular e tem que acompanhar o nervo do olho, porque isso pode gerar um glaucoma irreversível. Às vezes, até paciente que usa colírio no dia a dia sem instrução, que tenha um componente de corticoide, pode gerar um glaucoma e aí passar desapercebido, usa por conta própria, não procura o oftalmologista. Entendi. Quando vê, já perdeu campo de visão considerável, a gente não consegue voltar atrás. Até pacientes jovens. Até pacientes jovens, exatamente. Esse é um fator de risco importante em pacientes jovens, por exemplo. Ah, aqui também tem que estar, então tá vendo? Então são coisas isoladas. Exatamente, às vezes um paciente jovem tem alergia, achou um colíriozinho ali de corticoide que coloca, melhora, melhora, mas ele tem consequências. E aí a gente precisa dessa conscientização justamente pra não perceber quando a consequência já tá ali, que não tem mais como voltar atrás. Certo. Eu tenho anotado aqui, então, os tipos de glaucoma, vou pedir pras meninas separarem pra mim, vamos falar primeiro do glaucoma crônico de ângulo aberto. Esse é responsável pela maior porcentagem de glaucoma que a gente tem, né? Glaucoma primário de ângulo aberto, que a gente fala. Que é justamente relacionada a essa produção da drenagem do olho. Imagina como se fosse, o olho da gente é preenchido pelo líquido, que é o moracoso, justamente que fica aqui nessa cavidade. Imagina como se fosse uma torneira aberta num recipiente. Se o fluxo é maior do que o que cabe no recipiente, ele vai forçar no recipiente as regiões que estão mais frágeis, que vão ficar mais suscetíveis à mudança. Quais são essas regiões no olho? O nervo intraocular e a camada de fibras nervosas, que é justamente a questão do glaucoma. Existem outros tipos de glaucoma? Existem outros tipos. Alguns relacionados até, por exemplo, ao tipo de grau do paciente. Paciente que tem uma miopia muito alta, tem mais risco de glaucoma. Paciente que tem uma hipermetropia muito alta, o olho é muito pequenininho, então o recipiente é menor, por isso tem mais risco de glaucoma. Mesmo que opere, aí nesse caso, pra corrigir esses problemas? É assim, ó. O tratamento do glaucoma, existem várias linhas de tratamento. A cirurgia é uma delas, mas normalmente ela é a linha final de tratamento. Não, mas eu digo, por exemplo, a pessoa que faz uma cirurgia pra corrigir miopia. Mesmo assim, ainda mantém o risco. Porque o que que acontece? Na cirurgia, a gente mexe aqui, ó, na parte da frente do olho, que é na córnea. O fundo do olho continua sendo o mesmo, o comprimento do olho continua sendo o mesmo. Então, esse paciente tem que continuar acompanhando, porque ele tem um fator de risco ali. Interessante, doutora. Glaucoma de ângulo fechado. Glaucoma de ângulo fechado é justamente o que eu falei do espaço do olho, recipiente pequenininho. Paciente com uma hipermetropia muito alta, o olho é muito pequenininho, então tem menos espaço. Se esse líquido aumenta mais do que o volume do recipiente, ele vai forçar o nervinho do olho e a camada de fibras nervosas. Glaucoma secundário? Glaucoma secundário pode ser secundário a alguma causa. Por exemplo, paciente com diabetes, o paciente que faz uso crônico de corticoterapia via oral, por exemplo, por uma artrite reumatóide, alguma coisa assim. Ou tópica, por exemplo, jovem que usa colírio pra alergia. Pode ser secundário a alguma outra causa. Mas a evolução e até chegar ali na cegueira é a mesma? É a mesma. A etiologia é diferente, mas o curso clínico final é o mesmo. Pode ser que aconteçam em velocidades diferentes, mas o destino final, se a gente não trata, é o mesmo, que é a cegueira. E tem o congênito que a gente fala daqui a pouquinho, que agora tem perguntinha do público. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ericka. Um beijo. Quem tem astigmatismo e miopia, então, tem tendência a desenvolver glaucoma? Miopia, sim. Astigmatismo, não. Astigmatismo tem maior risco de outras patologias, como, por exemplo, o ceratocone. Agora, glaucoma, o risco é na miopia alta mesmo. Alta, né? Alta, aham. O paciente maior que 5, 6 graus de miopia tem um risco maior de desenvolver glaucoma. Tem mais. Olha lá. Ká, obrigada. Um beijo. A cegueira do glaucoma é irreversível? A cegueira do glaucoma é irreversível, gente. Por isso a importância da prevenção do glaucoma. E por isso a importância do diagnóstico precoce. Porque quando a gente faz o diagnóstico precoce, não necessariamente a gente vai conseguir correr atrás do que o paciente já perdeu. Mas a gente não deixa evoluir a ponto de diminuir um campo de visão tubular, que é o que a gente fala. E isso só com o check-up, né, doutor? Só com o check-up. Passando em consulta. Passando em consulta oftalmológica. Todo ano, você falou, a partir dos 40, então, intensificar tudo isso. Se o paciente tem um fator de risco maior, a gente estreita esse laço um pouquinho. Vem de 6 em 6 meses, vem de 3 em 3 meses. Mas a princípio, pro rastreio inicial, é anual. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Babi. Um beijo. Sinto muita dor no olho direito. É um preocupante sinal de glaucoma? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, dor no olho, assim, falando só a dor no olho, é muito generalizado. Pode ser algum outro fator que se manifesta no olho, pode estar relacionado à córnea. Agora, a dor no olho do glaucoma normalmente está associado quando a pressão está alta e ela vem como se fosse uma sensação de latejamento mesmo. Sente uma pressão no olho. Diferente quem tem dor no olho numa sensação de ardência. Ou que tem dor no olho depois de ficar muito tempo no computador, celular, eletrônico em geral, por exemplo. É, ou quando tem uma sinusite crônica, que dói toda a região. Isso, exatamente. Quem tem muitas dores de cabeça e até enxaqueca também. Isso, que a manifestação ocular é só um sintoma, não necessariamente bem de dentro do olho. Tá certo. Tem mais perguntinha? Na tela. Olha lá. Ale, obrigada. Um beijo. O que há de mais moderno para evitar o glaucoma? O rastreio, gente. Não tem outro jeito. A gente tem que rastrear, fazer o check-up, justamente para que se o paciente tiver, a gente conseguir controlar. É o que a gente fala, o glaucoma não tem cura, mas ele tem controle. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. E como é feito hoje, então, doutora, né? O uso de medicamentos, hoje a gente já tem tecnologia que diminua a chance desse avanço? A gente tem bastante tecnologia e bastante linhas de tratamento. O tratamento, de forma geral, é com colírio. O paciente usa um colírio de forma crônica, todos os dias, adere ao tratamento. E é o que a gente fala, o paciente precisa ser muito proativo nisso, porque é uma doença silenciosa. Ele tem que pingar o colírio mesmo não tendo sintoma nenhum. Então, não é só pingar o colírio quando tem o sintoma. Existem hoje outras linhas de tratamento, como o laser, que é indicado em alguns tipos de glaucoma, alguns implantes intraoculares e até a cirurgia de glaucoma. Mas cada caso é um caso. Não dá para medir todo mundo com a mesma régua. Por isso que a gente precisa examinar o paciente. E doutora, por que a cirurgia é o último estágio e que não dá para dizer que é para todo mundo? Porque a cirurgia é a questão que eu falei do recipiente, é quando realmente está muito, muito líquido ali, a gente precisa aumentar muito o ralinho do olho, digamos assim, para poder diminuir aquela pressão. A gente sempre tenta o menos invasivo primeiro, que é a linha de colírio. O paciente não precisa ser submetido a um centro cirúrgico. Toda cirurgia tem seus riscos, a gente sabe disso. Por isso que a gente começa pelo mais simples. E hoje o rastreio não é só na linha privada. O colírio é caro de glaucoma, algumas linhas de tratamento. Então o SUS oferece os colírios, por isso que é tão importante. E pensando até nessa questão de impedir a evolução, o que é maravilhoso, mas o paciente que chegou em X estágio, ele não consegue regredir, não volta. Não consegue regredir. Até então, a oftalmologia não tem nenhum conhecimento sobre alguma coisa que volte. Pode ser que daqui 10, 20, 30 anos surja alguma coisa? Pode, mas hoje em dia... Acredito que estejam estudando bastante para isso. Exatamente. Esse é o objetivo. Vou colocar mais perguntinhas do público, quem escreveu para a gente, olha lá. A Lê, obrigada. Outra perguntinha da Lê, beijo. Como a menopausa aumenta o risco de ter glaucoma? Doutora, a gente vai voando para o intervalo. De volta com o nosso Você Bonita, recebendo hoje a doutora Renata Santos, oftalmologista. Prazer, gente. Estamos falando de glaucoma. Eu estava no intervalo falando para ela, que aula, hein? Delícia ouvi-la, né? Aprender assim que é bom, doutora. Parabéns, viu? E a gente deixou essa perguntinha da Lê. Como a menopausa aumenta o risco, então, de ter glaucoma? A menopausa não é um fator direto de risco de glaucoma, mas a idade da menopausa, aí sim, ela entra no fator de risco da idade. Entendeu? Mas descontroles hormonais, por exemplo, esse tipo de coisa? Às vezes, a tentativa de regulação hormonal com determinados medicamentos, aí sim, mas o descontrole por si só, difícil. Não impossível, mas difícil. Tá certo. Tem perguntinha, olha lá, quem escreveu pra gente daqui a pouquinho? Ainda não está pronta, mas qualquer coisa você me canta aqui. Cláudia falou que está bombando, cheio de perguntinhas. A gente falou, não, vamos até o final, então, com perguntinhas do público. Foi. Olha lá. Cida, obrigada, um beijo. Estou com espasmos na pálpebra, já faz mais de duas semanas, o dia inteiro. Vai e volta. O que poderia ser? Necessidade de férias, gente. Brincadeira. Boa. Quando essa parte, essa questão da pálpebra, o tremor de pálpebra, muito comum, uma queixa muito comum no consultório, e normalmente está relacionada a estresse, a maior causa. Por isso que eu falo, necessidade de férias. Você fala pro chefe que está precisando de férias. Mas também, cafeína, privação de sono, tudo isso pode estar associado. É um fator que manifesta no olho, um sinal que manifesta no olho, mas não necessariamente ele vem de dentro do olho. Entendi. É uma questão sistêmica. É uma questão sistêmica. E o que fazer, doutora? Porque é desconfortável, é uma coisa que fica ali te incomodando, enfim, tem água a ser feita ou não, é involuntário. Tirar férias, descansar, tentar. Porque a cafeína está muito relacionada, então é muito questão de hábito de vida. Às vezes, privar a cafeína depois das cinco da tarde, evitar coisas que têm pouca cafeína, mas que também têm, por exemplo, Coca-Cola, chocolate, tudo isso. Tudo isso. Tá certo. Mais perguntinha. Olha lá. Lá, isso lá. Um beijo, obrigada. É verdade que usar lentes de contato é melhor que óculos de grau? Depende, gente. Depende do perfil do paciente. Por exemplo, um paciente que é dependente do óculos, vai fazer um exercício físico, talvez a lente, sim, seja uma melhor opção. Uma mulher que vai no casamento da filha, não quer usar óculos, a lente é, sim, uma melhor opção. Mas no dia a dia, num ambiente de trabalho, tem gente que gosta do verde, tem gente que gosta de vermelho, tem gente que gosta de óculos, tem gente que gosta de lente. Não existe uma resposta mágica, sabe? A correção é que é o importante. A correção é que é o importante, a qualidade de visão que é o importante. Agora, como dá essa qualidade de visão, aí a gente existe as duas linhas de tratamento. E tem alguns casos, por exemplo, no ceratocone, que aí sim, a lente pode proporcionar maior qualidade de visão do que o óculos. Mas isso é mais uma exceção do que uma regra. E esse é um outro assunto super importante que a gente já abordou aqui algumas vezes, que também leva a uma cegueira. Também leva a cegueira. E casos sérios. Então, doutora, já está convidada a voltar pra gente falar de ceratocone, que eu acho sempre bem importante. Tem mais perguntinha? Olha lá. Lá, obrigada, um beijo. Tem o grau alto de miopia e o nervo óptico aumentado. Tem muitos tios com problemas de visão, como por exemplo... Staggart. Staggart. Tem o risco de ter glaucoma? Interessante, ó. Tem o risco de ter glaucoma. É justamente o que a gente falou da questão da miopia. Por isso que a gente precisa fazer os exames e acompanhar, às vezes, com uma frequência maior do que uma vez por ano. A gente constrói um filme, é o que eu sempre falo com os pacientes. Não é um exame só que dá aquela resposta. A gente faz o exame agora, dali três meses faz de novo, compara, vê se mudou alguma coisa, repete mais uma vez, vê se continua mudando. Então, a gente constrói um filme, não é uma foto de um momento. É um filme que a gente vai construindo. E aí, se haver algum sinal de glaucoma e a pressão aumentar, por exemplo, ou o nervo mudar, aparecer algumas lesões no nervo óptico, aí a gente opta por entrar com o colírio. Tá certo. A gente não falou do congênito, né? Do glaucoma congênito, mas acho importante a gente colocar porque é uma questão aí das crianças. Com certeza. O glaucoma congênito é uma afecção rara, digamos assim, graças a Deus, porque ele é extremamente grave. Então, assim, ele vem relacionado ao fator congênito mesmo, não tem como a gente prevenir isso. Mas a criança tá com fotofobia, lacrimejamento, não consegue ficar num ambiente claro, a mãe não consegue levar essa criança no parque, fora de casa, fica lacrimejando muito. A córnea, que é essa parte aqui do olho, a parte da frente, que tende a ser transparente, começa a ficar azulada. Isso é um questão, são sintomas de glaucoma congênito na criança. Então, é uma coisa que tem que levar com urgência no consultório. Não pode deixar pra amanhã, tem que ser ontem. E que não é avaliado, nem diagnosticado ali logo ao nascer, enfim. Às vezes sim. Às vezes sim. Às vezes sim. Fotofobia, aquele olho que você olha e fala, tá começando a ficar branco, digamos assim. É um sinal importante do glaucoma congênito. E tem que correr, hein, gente? Tem que correr. Tem que correr. Pra onde? Pra fazer o check-up, pra fazer o tratamento. Mas que bom que a gente tem a oportunidade de falar sobre o assunto. Com certeza. E dizer, façam seus check-ups. Vai ao médico, né? Faça aí bonitinho, fica com a consciência tranquila. E ainda, se tiver alguma questão, consegue corrigir, né, doutora? Com certeza. Na hora certa. Eu vou agradecer mais uma vez a doutora Renata Santos, oftalmologista. E vou deixar o contato dela, que é o arroba Sema Hospital. A arroba Sema Hospital, que tá sempre aqui com a gente. Um beijo pra turma toda aí, né? Seus colegas, doutora. Com certeza. E o da doutora Renata Santos. Lá, vocês encontram também o trabalho dela. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Parabéns, viu? Pela sua didática. Obrigada. Sua fala é uma delícia. Até a próxima, viu? Obrigada. Até a próxima. Beijo pra vocês ao vivo. Tchau, tchau.